É preciso muito amor Para suportar essa mulher Porque ela vem no bar de trem e ela quer O que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque se não, ela chama E diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque se não, ela chora E diz que vai embora, oh, diz que vai embora É preciso, é preciso muito amor Para suportar essa mulher Porque ela vem no bar de trem e ela quer O que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque se não, ela chora E diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque se não, porque se não Ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Para suportar essa mulher Porque se não, ela chora e diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora